Oi! Oh! Let's go! Top do dia! Quinto lugar! Em quinto lugar temos Minecraft Modo História. Nesta série de 5 episódios você poderá escolher o gênero do personagem macho ou fêmea, mas que se chamará Jesse. E embarcará em uma perigosa aventura através do Nether, até o fim e mais além. Você e seus amigos revencerão a Ordem Lendária da Pedra, Warrior, Redstone Engenheiro, Grifer e Arquiteto, que foram os matadores do dragão Ender. Em uma feira da história chamada Endercon, você encontrará Gabriel o Guerreiro e descobrirá algo que está errado, algo muito terrível. O terror é desencadeado na sua cidade e você deve definir uma busca para encontrar a Ordem da Pedra para salvar seu mundo do esquecimento. Você vai dirigir a história através das decisões que você faz. A história depende muito do que você escolhe para fazer em momentos de ação. O jogo está legendado em português e pesa 641 MVs. O Android é requerido ao 2.3 ou superior. Quarto lugar! Em quarto lugar temos Dean Light. Você terá de fugir desse hospício incrivelmente escuro, ultrapassando cada cômodo e porta que são representados como níveis do jogo. Ou seja, cada porta ultrapassada significa que o jogo ficará mais difícil. O personagem mais parece uma lanterna flutuante. Você terá que ser rápido para encontrar as chaves de portas trancadas antes que pacientes loucos te alcancem. O jogo pede 38 MBs e requer o Android 4.0 ou superior. Em terceiro lugar! Em terceiro lugar temos Gravity Duck. Prepare-se para quebrar sua cabeça em um divertido jogo de plataforma. Controlando um pato, você vai alterar a gravidade para te ajudar a atingir a meta, evitando obstáculos perigosos. Posso falar para vocês que da minha parte achei uma dificuldade animal e desafiadora desse pato-aranha que anda nas paredes. Você vai encontrar 140 níveis e 4 ambientes diferentes com quebra-cabeças complicados em quase todos os níveis. Definitivamente é um jogo para quem gosta de dificuldades. O jogo pesa 29 MBs e requer o Android 2.3 ou superior. Em segundo lugar temos Backstab. Assuma o papel de Henry Blake, um homem devastado cuja vida foi destruída e o ajude na sua missão em busca de justiça e vingança. Salte obstáculos perigosos e entre escondido em diversos cenários para alcançar o seu alvo e matar adversários. Utilize as suas habilidades mortais de luta e o sistema de combate baseado em combos para derrotar qualquer um que atravesse seu caminho. Você também pode passear livremente por uma ilha enorme e observar belos ambientes 3D. O jogo pesa 740 MB e requer o Android 2.3 ou superior. Em primeiro lugar temos Clark. Clark é uma aventura de quebra-cabeças ação com robôs baseados em uma grande combinação de puzzles complexos com elementos de ação no estilo arcade e uma história épica. Essa história começa quando o robô de empilhadeira nerd chamado Clark sai para reparar sua instalação de produção em Marte e luta para resgatar seus amigos da nave espacial mãe. Com 12 horas de jogatina o jogo possui 100 quebra-cabeças e 25 grandes níveis. Ele pesa 267 MBs e requer o Android 2.3 ou superior. Bom galera esse foi mais um top para vocês. Os links dos jogos estão na descrição do vídeo. Se você gostou deixa aquele like para me incentivar a continuar postando mais tops. Deixa nos comentários sugestões e como sempre eu estarei respondendo a todos. Se inscreva no canal para receber outros vídeos se você é novo aqui. Abraços e fiquem com Deus. Se inscreve. Ei você que me assiste pelo celular e gostou do meu conteúdo faz um favorzão para mim por favor. Clica em inscrever-se e logo após clicar em inscrever-se clica nesse iconezinho do sino para receber todas as minhas notificações. Isso é muito importante e você fez uma grande diferença no canal. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e fiquem com Deus. Valeu.